O autor do ataque que matou sete pessoas em uma cerimônia religiosa em Hamburgo, no norte da Alemanha, tirou a própria vida no momento da chegada da polícia à Igreja de Testemunhas de Jeová, em que abriu fogo com uma pistola, segundo informaram nesta sexta-feira as autoridades locais. O secretário do interior de Hamburgo, Andy Groth, afirmou em entrevista coletiva que o responsável fugiu para o primeiro andar do edifício e ali se suicidou. Por isso, falam em um total de oito mortos. Integrantes do Ministério Público do Escritório de Investigação Criminal da Polícia informaram, por sua vez, que o autor, identificado como Philipp F., de nacionalidade alemã, não contava com antecedentes criminais de nenhum tipo. Além disso, as autoridades afirmaram que o homem contava com permissão para uso de armas como atirador esportivo. A pistola que o autor do ataque utilizou estava registrada no nome dele. Na casa do responsável pelos disparos, foram encontradas inúmeras caixas de munição. Dos mortos no ataque, quatro são homens e duas são mulheres, uma delas que estava grávida de sete meses. O feto está sendo considerado como a sétima vítima do atirador. Além disso, oito pessoas ficaram feridas, sendo que quatro delas estão internadas em estado grave. Obrigado. Obrigado.